E aí, meu recordista? Inacreditável isso. Que prazer estar recebendo vocês aqui. Pra gente é motivo de muita, muita emoção mesmo. Como eu sempre falo aqui, é cada dia a gente se superando profissionalmente. Vocês não sabem o quanto eu me enchi de orgulho com essa aprovação recorde de vocês. É a confirmação de tudo, né? A confirmação de tudo que a gente trabalha no dia a dia. A confirmação do nosso sonho. A confirmação de tudo, de todas as nossas reuniões. De todo o nosso esforço, da nossa equipe, treinamentos. Então, assim, eu chego a me emocionar realmente. Porque pra nós também é uma confirmação profissional muito grande. E é um orgulho demais estar recebendo vocês aqui. E vou deixar vocês falar um pouquinho, porque eu fico emocionado também. É, a gente tá meio em estado de choque ainda, né? A gente tá meio aérea, assim. Conta um pouquinho, Júnior. Conta um pouquinho aí, desde o início, como é que foi. Desde vocês procurarem a gente. E de vocês, né? A gente conversando, eu me lembro claramente quando a gente conversou. E vocês com aquela sensação de que não dava pra vocês. De que muita gente falando, não, o músico não tem. Como é que o músico vai ser um profissional de interesse nacional e tudo? E, na verdade, ali entrou o nosso trabalho de ir no teu perfil e ver. Calma aí, peraí. O que você pode oferecer de benefício pra sociedade americana? Que lacuna que existe pra um profissional desse mostrar os serviços dele no país? E foi quando a gente encontrou o teu trabalho com crianças, né? Através da música. O teu trabalho como um educador através da música. Conta aí um pouquinho pra eles aí do que você fazia no Brasil. Pra alguém que esteja na tua situação no Brasil. Se inspire com o teu caso e decida realmente, mais do que qualquer questão comercial aqui, né? A ideia de trazer vocês aqui é inspirar pessoas. É fazer com que pessoas que estejam um pouco paralisadas ali em relação ao sonho dela se inspirem com a situação de vocês. A gente não combinou nada, né? Vocês podem ver, a gente não roteiriza nada aqui. A ideia é colher um depoimento mesmo de vocês verdadeiro. Uma história real. Pra que a gente humanize todo esse processo aí. E as pessoas entendam que é real, é possível. É gente da gente que tá conversando aqui conosco. Fala um pouquinho, por favor, Júnior. Então, eu era professor de bateria no Brasil, né? Bateria e percussão. Dei aula lá por 20 anos. E nesse tempo, eu adquiri uma especialização em trabalhar com crianças especiais. Crianças com algum tipo de deficiência. Mas, de repente, crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Tive também crianças com pessoas adultas com esquizofrenia também. E tive alunos com deficiência visual. Então, foi algo que Deus plantou no meu coração, assim. Me deu uma habilidade de trabalhar com isso. E eu vinha trabalhando, mas... Porque eu sempre amei fazer isso, né? E, por fim, a gente acabou trabalhando com várias crianças lá. Apresentação e recitagem de crianças. Tocando as músicas com banda. A integração delas em grupo, né? Que é muito importante para crianças com algum tipo de... De coisas desse tipo. E aí, chegando aqui, a gente... Deparando com a situação de poder... Dúvidas. Muitas dúvidas. E aí, até que essa daqui começou a seguir vocês. E falando comigo e falando o tempo todo. A louca das pesquisas de advogado. Aí, só falava de vocês o tempo todo. Eu falei, tá bom. Então, vamos ver. E aí, foi que a gente fez a primeira consulta. E vocês sempre muito atenciosos. Desde o primeiro momento. Eu não tenho... Eu indico... Para todo mundo, de olho fechado. Sem... Não estar na presença. Agradeço demais a equipe. Vocês foram incríveis. Maravilhosos. Pacientes. Até porque alguém estava um pouquinho ansioso. E, às vezes, mandava muita mensagem. Coisa de mulher, né? E aí, a gente perguntava muito. Eu falava, pergunta lá. E perguntava e tal. Mas, vocês foram incríveis. Incríveis com a gente. Eu acho que vocês são um caso muito simbólico aqui. Assim, no sentido do conselho que a gente sempre dá para as pessoas. De que, às vezes, pessoas que são próximas da gente. Quando a gente chega nos Estados Unidos. Ou até pessoas que estão no Brasil. Às vezes, até querendo o nosso bem, né? Elas podem botar uma pedra no nosso sonho, né? Falando, ah, isso aí não vai dar certo. Isso não é para você. Ah, não vai atrás disso, não. Você só vai ganhar dinheiro. Vocês ouviram isso demais aí dentro da comunidade brasileira, né? Não só da comunidade brasileira, Léo. Porque logo quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Que ia fazer a troca do visto. A gente pretendia fazer a troca do visto. A gente consultou um advogado americano. Aqui nos Estados Unidos, já. Antes de vocês. E ele descartou qualquer possibilidade, já. Falou que não tinha como. Isso, vocês são um caso que mostra o quanto é importante você ouvir a opinião de vários profissionais. Exato. Você ter ali um compromisso com o seu sonho. Você não pode, porque o seu vizinho, porque o seu amigo, porque o seu pastor, o padre da sua igreja, ou alguém falou que aquele caminho não é para você. Cada um... Eu sempre tenho um ditado no Rio que a gente fala cada um no seu quadrado, né? Aquela música, né? E realmente isso... E eu nunca aceitei o não dele. Eu sentia dentro de mim que a gente ia conseguir, de alguma forma. Eu não sabia como. Mas eu sentia dentro de mim. Eu falei, não, eu não aceito o não dele. Eu não aceito. E aí a gente começou a continuar pesquisando e buscando. Aí conheci vocês. Pronto. Foi aí que a gente fechou mesmo e sentiu confiança. E colocamos em prática. Eu sempre falo isso, né, Cris? Mantenha aquele diálogo interno. O teu diálogo no teu travesseiro é muito forte. Confia no teu travesseiro. Não confia no vizinho. Às vezes até no seu pai, na sua mãe. Eu, muitos dos sonhos da minha vida, eu tenho hoje a plena consciência de que alguns sonhos da minha vida eu não teria realizado se eu ouvisse o meu pai e a minha mãe o tempo inteiro. Verdade. Então, assim, eles queriam o meu bem. Eles queriam... Não tem quem queira mais o bem de um filho do que um pai e uma mãe. Mas tem horas que a gente tem que ser um pouquinho cego, aquele cavalo de corrida e dialogar com o nosso interior. Seu sonho, você constitui dialogando consigo mesmo. Então, assim, vocês são exemplos disso. Vocês ouviram um monte de não e prosperaram. Continuaram ali na luta e atrás do sonho de si. E, assim, isso pra mim me envaidece demais por ter acreditado no sonho de vocês e entender que dá, assim, dá pra gente buscar caminhos. Acreditar. Eu falei, peraí, Júnior. Deixa eu pensar um pouquinho. Faça tudo. E isso é muito importante também. Porque muita gente deixa de fazer a consulta conosco falando assim, ah, mas eu não tenho qualificação nenhuma. Exato. E, na verdade, quem vai saber se você tem qualificação ou não, quem vai analisar todas as vertentes, é o especialista que analisar o teu perfil. Às vezes, a pessoa chega achando que não tem qualificação nenhuma. E, na verdade, o Júnior, quando procurou a gente, ele estava mais preocupado em mostrar os cantores famosos que ele foi músico, né? Os DVDs que ele gravou. Mas, Júnior, peraí, quando eu vi a questão do trabalho com crianças especializadas, eu falei, peraí, com todo o respeito a esse cantor famoso aqui, não é isso que vai te fazer ir para os Estados Unidos, não. O que vai te fazer ir para os Estados Unidos é a tua habilidade como educador e não como músico profissional da área comercial. Não quer dizer que você não vai poder trabalhar nos Estados Unidos nessa área também. A gente chamou a atenção das autoridades migratórias em tempo recorde, foi realmente a tua habilidade, acima da média, de tratar crianças, né? Ali, as deficiências delas, as especificidades, que não é uma deficiência, é uma situação especial, né? Daquelas crianças através da música. Então, nossa... Léo, dois meses. Não dá para acreditar nisso. Aqui completou três meses. Na verdade, do início eu tenho três meses, certo? É, exato. Então, assim, mas é uma coisa... E o pessoal indo atrás de Premium Pro, assim, aí, para quê, né? É. Eu perquei até... Hoje, eu sempre... Eu sou muito ansiosa, né? Eu acho que todas as mulheres aí... Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu coloquei no aplicativo, para mim ficar acompanhando. Aí, eu estava passeando no parque com uma amiga minha. De repente, atualizou o meu celular. Caso aprovado. Aí, eu falei, hã? O que é isso? Aí, eu entrei rapidinho, olhei. Caso aprovado? Aí, eu falei, uai, o que é isso, gente? O que foi aprovado? Aí, comecei a fazer um escândalo. Gritei, abracei a menina. Quase joguei a menina no Rio. Quase que vem a polícia. Quase que chamou a polícia. O desespero, o desespero. Alegria. Muito legal. A gente está muito feliz. É uma sensação indescritível, né, pessoal? E vocês podem ter certeza que a festa não foi diferente no nosso grupo corporativo aqui, não. Eu estou em deslocamento e o meu telefone está apitando aqui. O grupo corporativo está muito agitado. É aprovação. É sempre assim. Nossa, o pessoal comemorando. E a Samara, e o Guto, e a galera toda. E, nossa, ainda mais... E quando foi recorde? Quando é recorde? Não. A galera fica louca. Aí eu perguntei, mas peraí, o que foi aprovado? Foi o combo card? O que foi? O permit work? Eu não sabia nem... Tão doida que eu fiquei. E muito legal, assim. A gente vibra mesmo, a gente se emociona e é muito... Eu falo isso em todos os casos aqui, mas é verdade. Qualquer dia eu vou botar um print aí no nosso story aí, para vocês entenderem como que é a nossa comemoração. É legal. Muito legal mesmo. Então, para a gente poder receber a Milagros aí, o Júnior e Cris, queria, como eu sempre peço aí dos nossos convidados aprovados, dar um conselho, dar uma palavrinha aí com quem está agora assistindo a gente aqui. Olha, a gente está... Ó, vocês são pé quente demais. A gente está com quase 250 pessoas aqui assistindo o nosso recorde de audiência também. Vou arrumar um... Vou pegar vocês e vou carregar vocês comigo. Boa! Então, assim, dá um alô para esse pessoal todo que está assistindo a gente aqui e fala para quem está ali ou alguém disse para ele que ele não é capaz de ir atrás do sonho dele, que não é para ele, Estados Unidos não é para ele. Dá um recado para essa pessoa e para ela entender que vale a pena ir atrás do sonho deles e que ela precisa, assim, dar o primeiro passo. Sim. Sim. É. Eu falo para todo mundo que se você tem esse sonho, se você tem esse objetivo, é muito clichê falar não desista, né? Mas eu acho que a frase perfeita seria essa, não desistir e realmente buscar, buscar informações, buscar... Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, né? E isso, às vezes, também é um problema, às vezes, né? Acaba pegando coisas ruins. O excesso de função, ele polui demais. Ele polui demais. Exato. Exato. Mas ir atrás dos seus objetivos, dos sonhos, a gente teve um direcionamento de Deus de ser assessorado por vocês, né? E é o que eu disse anteriormente e falo agora. Eu indico o Leão Grupo para todo mundo, para a gente estar apaixonado pela atenção que vocês tiveram com a gente, todo o carinho, todo o respeito. independente da profissão, o que faz, todo mundo no mesmo nível, da mesma forma, entendeu? E eu falo para as pessoas realmente procurarem, procurarem, buscarem, correrem atrás, porque... É possível. É possível. Nós somos prova viva disso. E por muitos momentos eu nem fazia questão porque eu achava que não era possível. E por alguns momentos. E aí a gente conversando muito, conversando muito, falando, não, não. E aí a gente conversou com vocês, não é possível. E da forma com que vocês explicaram também para a gente, eu falei, caramba, isso vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer e aconteceu. Vocês fizeram a gente acreditar. Acreditar. Então, vocês plantaram isso na gente também, entendeu? Colocaram uma confiança muito grande na gente. Então, isso eu acho que foi sensacional, foi perfeito. E é o que eu gostaria para todo mundo. Legal. Eu sempre me emociono de novo também porque é muito legal a gente ver que o que a gente passa para a nossa equipe, né? Essa coisa de acreditar sempre, isso é uma coisa que eu não abro mão. É a minha alma. Isso é a minha alma. Eu sou prova viva disso. Eu não falo da boca para fora. A minha história é essa. Então, as pessoas me seguem e me têm como líder pela história que eu desenhei na minha vida. Não é simplesmente da boca para fora. Então, para mim, é muito bom ver pessoas como vocês acreditando. E a minha equipe também assumindo essa alma de acreditar sempre. E foi o que aconteceu com o caso de vocês desde o início. Isabel, queria até aqui fazer um elogio público para a Isabel, que trabalhou junto com vocês, né? Na orientação lá. Com todas aquelas cartas. Isso. Que é uma fase muito sensível do processo. E eu queria tecer um elogio público aqui para a Isabel, que foi sensacional. A atuação dela foi decisiva nesse caso também. Exato. E faz desse demais porque eu enxergar que o meu trabalho, que o meu treinamento, que os valores que eu passo para a minha equipe estão sendo postos em práticas e estão realmente fazendo diferença real na vida das pessoas. Esse é o princípio do nosso trabalho. Tá bom? Júnior, Cris, emocionante demais falar aqui com vocês. Saio daqui de alma lavada. E vamos para os próximos passos aí. Que eu quero ir lá. Eu, na padaria lá, quero encontrar vocês lá para a gente tomar o nosso café. Isso aí. E quero ver vocês levarem o verdinho lá para a gente poder se lembrar dessa vitória de vocês. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigada demais, gente. Vamos reunir o nosso pessoal. Confia, só confia, gente. Só confia. O nosso pessoal lá de Massachusetts, lá em Marlborough, para a gente celebrar essa vitória aí. Tá bom? Amém. Ok. Fiquem com Deus, pessoal. Vou receber a milagre agora. Tchau, tchau. Ótima. Curtam, comemorem. Vocês merecem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.